Junqueiro, Alagoas, 7 de abril de 1939. Nasce João José Pereira, o terceiro filho do casal Teófilo Pereira e Noêmia Tavares Pereira. Seus irmãos, Teozinho, Pedrinho, Adelmo, Oceano e as irmãs Socorro, Rute e Socorrinho. João José foi alfabetizado e concluiu o ensino primário no grupo escolar Padre Aurélio Góes, pelas professoras Zélia, Sinha Barbosa e a professora Amália. Aluno dedicado, ele sempre gostou de cálculos. Pensava até seguir na carreira de medicina, mas também tinha dons administrativos. Foi então estudar na capital e nos finais de semana retornava a Junqueiro para ajudar os seus pais no armazém da família e fazer mascateação na feira de Arapiraca. Com o intuito de ajudar a família nas despesas escolares, ele comprava relógios e revendia aos colegas na escola onde estudava. Com muito esforço, na década de 50, concluiu o ginasial e o científico no colégio Guido Fontlan, em Maceió. Sua vocação para os negócios fez de João José um grande empreendedor. Pioneiro no estado em serviços de terraplanagem, seu primeiro comércio em Junqueiro foi a sorveteria Maguari. Também no mesmo período, ele se tornou representante do INSS na cidade. No ano de 1970, na gestão do prefeito João Tavares, João José foi secretário da prefeitura junto com o senhor Jonas Augusto. Boêmio e galanteador, João José começa a namorar a jovem Zirlene Soares, moça de beleza rara que residia na cidade de Limoeiro de Anadia. Em 26 de março de 1973, é realizado em laço e matrimonial do casal. Desta união nasceram cinco filhos, José Zirlene, Pauline, Joãozinho, Zirleno e Fernando. Com a sua popularidade, João José se torna vereador. Foi o mais votado naquela época e teve o dobro de votos em relação ao segundo colocado. Já em 1976, ele foi eleito prefeito do município de Junqueiro pela primeira vez. Após seu mandato em 1986, ele assumiu a presidência da FIDAM e em 1989 voltava a ser prefeito da cidade pela segunda vez. Já em 1996, quando ele se preparava para concorrer à eleição de prefeito, João José foi surpreendido com um problema no coração. Submetido a uma cirurgia, ele passou todo o período eleitoral hospitalizado em São Paulo, apenas liberado pelo médico no dia da votação. Mesmo diante de tantas adversidades, João José mais uma vez vencia a eleição. E com isso, fez surgir a vocação política do seu filho, Joãozinho Pereira. Pois ele, ladeado de amigos, tinha assumido a campanha vitoriosa de seu pai, com muito amor e determinação. Com saúde e uma administração voltada para os interesses maiores da população, João José concluiu seu terceiro mandato em 2000. E com alto índice de aprovação, ele é reeleito prefeito de Junqueiro. Graças a João José que ajeitou o caminho Doce água muito limpa para o cito vizinho Que o seu vice-prefeito é nosso amigo Bezinho Já na sua quarta gestão, João José trabalhou em todas as áreas da sociedade, mas principalmente para aquelas pessoas mais carentes do município. E com uma popularidade inigualável, foi titulado pela população como o prefeitão. Eu agradeço ao povo da minha terra Por essa guerra bonita e vencedora Como prefeito e agora reeleito Agradeço satisfeito a minha divina pastora Homem temente a Deus e devoto de Nossa Senhora Divina Pastora, padroeira da cidade, ele também era um grande admirador dos religiosos, Frei Damião e o padre Cícero Romão Batista. Dentre tantas ações e obras realizadas em suas administrações, destacamos algumas que foram especiais e servem de exemplo até os dias de hoje. Vejamos. Levou energia e água potável para vários povoados. Construção e implantação da iluminação do estádio de futebol Erinaldo Patrício. Reforma e ampliação do Hospital Teófilo Pereira. Construção da escola Maria das Mercês no povoado Ingá. Ampliação, restauração e municipalização da escola Divina Pastora. Reforma e ampliação da escola Mônica Rosa de Jesus no povoado Retiro. Construção do conjunto residencial no bairro Alto do Cruzeiro, como também construções de dezenas de casas na zona rural, além de doações de terreno e apoio para construções de várias moradias. Incentivo à agricultura familiar e à pecuária. Há exemplo da aquisição de cinco tratores para o cultivo de terras e a distribuição de vacas leiteiras para as famílias de agricultores. Conta a história dessa vaquinha aqui para a gente, Chico. Para essa vaca, o saudoso João José mandou um bocado de vaca para várias pessoas, e inclusive veio uma para mim. Ele dava a vaca com o bezerro, o bezerra, e a pessoa comia o leite dela, quando ela partava, ele recolhia a vaca e deixava o bezerro e a bezerra para o criador. João José foi o pioneiro na região em realizar romarias para Joazeiro do Norte, no Ceará. Deu atenção especial aos aposentados, oferecendo café, leite e pão na manhã, em que os mesmos vinham receber os seus benefícios no Banco do Brasil. Distribuição de peixes na Semana Santa para as famílias junqueirenses. Ampliações e restaurações de várias escolas da rede municipal, a exemplo das escolas Maria do Carmo Costa e a Monteiro Lobato. Reforma e modernização da Prefeitura Municipal e construção do mercado público. Pavimentação de mais de 30 mil metros quadrados em paralelepípedos no bairro Gilberto Pereira e início do calçamento do ainda povoado Retiro. Comemorações de datas festivas, como o Dia das Mães, Emancipação Política, além de apoiar as festas de padroeiros nas comunidades. Apoia o Grupo Luz Divina para a realização da Paixão de Cristo em nossa cidade. Levada a séria por este grupo de jovens que formam o teatro aqui na nossa cidade. João José Pereira. Administrador, empresário e um grande agropecuarista, sua fama percorreu todo o estado. Mas foram suas ações como homem público que coroou a sua carreira. Acordava diariamente às 5 horas da manhã. Como de costume, ele fazia a caminhada pelas ruas de Junqueiro. Era o momento de observar a cidade e traçar os planos administrativos. Marido exemplar e bom pai de família, ladeado da sua esposa, a senhora Zirlene Soares Pereira, ela que sempre foi o porto seguro de toda a família, juntos souberam educar e ensinaram os seus filhos a trabalhar desde cedo. Joãozinho foi o primeiro a seguir os passos do pai. Com o apoio incondicional do seu genitor, em 2000 foi eleito prefeito de Teotônio Vilela. Se reelegeu em 2004, ganhou notoriedade e em 2008 deixou seu sucessor, Teu Pereira, como prefeito daquela cidade. É o ensinamento do pai. Não faço política enganando. Nem faço política prometendo para não cumprir. Já em 2010, com mais de 64 mil votos, Joãozinho Pereira é eleito o deputado estadual mais votado na história de Alagoas. Outras grandes conquistas para o patriarca da família foi ver a sua filha, José Zirlene, se tornar uma competente advogada. Zirleno, um ótimo administrador. E ainda, em 2008, presenciou seu filho mais novo, Fernando Pereira, prefeito de Junqueiro, sua terra natal. E aqui está seu filho, Fernando Pereira, onde irei administrar a cidade de Junqueiro a partir do dia 1º de janeiro. E não irei, de forma nenhuma, decepcionar tanto ao senhor quanto à minha família e ao povo de Junqueiro. Que, posterior a sua filha, Pauline Pereira, também se tornar a prefeita do município de Campo Alegre. Valeu, pai. Obrigada e saiba que sigo o seu exemplo. A meu jeito e com novas tecnologias, mas sempre querendo, como o senhor, o melhor para a nossa terra, para toda a nossa gente. É isso que eu ensinei os meus filhos, a trabalhar em benefício do povo mais carente. Respeito ao idoso, respeito à juventude, respeito às autoridades. É o caminho que o seu pai me ensinou na política e na sociedade. João José foi avô aos 61 anos de idade. Seus netos Duduzinho, Talvanes, João Euclides, André, Davi, João Neto e a sua mais nova netinha Isadora. Mas por forças do destino, João José não chegou a conhecer esses três últimos netos. E no dia 12 de dezembro de 2010, o eterno prefeitão nos deixava e foi morar lá no céu junto com o nosso Senhor. Pai, tô aqui pra dizer que valeu Olha o quanto o seu filho cresceu Pai, olha o seu sonho aqui Filho, eu às vezes nem sei se mereço Mesmo assim todo dia agradeço A magia de te ver sorrir Pai, tô deixando de ser um menino Mas não quero que o meu destino Venha nos distanciar Filho, não importa onde o destino vai Saiba que o meu amor de pai Sempre irá te acompanhar Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme Um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Pai, sua voz hoje é minha voz Tem um elo de paz entre nós Que nada poderá romper Filho, nesse mundo azul que é tão seu Hoje tem um pai que compreendeu O amor quando te viu nascer Pai, você é o meu grande amigo Quando você conversa comigo Me sinto seguro e melhor Filho, pode apostar na vida com fé Que por Deus todo homem já é Uma luz a brilhar por si só Que bom que Deus deu pra esse filme Um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Pai, filho Pai, filho Você acompanhou mais uma produção C2 Foto e Filme Tchau, tchau Tchau, tchau